Quem vai chegar com a gente aqui agora? Chega mais Daniel Fraga! Chega mais aqui, meu camarada! Muito bom! Que bacana tá com esse cara aqui! Cuidado! Opa, opa, opa! Eu falei que era o grande consultor Daniel Fraga, entendeu? Ontem eu deixei essa spoiler pra galera, agora vocês estão entendendo. É o grande consultor, mas o cara é realmente enorme, é uma fera no assunto. É uma das grandes referências em 6.5 no Brasil hoje. Ele já vem cultivando, aguando essa semente, já tem muitos anos, né Fraga? Ele é Master Black Belt desde 2008. Foi? 2008? 2008. São 11 anos como Master Black Belt. Cara, ajudou muitas empresas a melhorar resultados, a desenvolver projetos, formou muitos belts, né? E aí, quanto mais a gente vai formando, mais proficiente a gente fica. Empresas que esse cara ajudou. Alma Viva, Atento, Banco HSBC, Eleva, Lojas Americanas, B2W, Hermes Pardini, Vivo, ArcelorMittal, Bermatec, Biohadi, Pungi, Embraer, Fulmagari, Automotivo Wells, Líder de Aviação, Maxim Wells, MRS Logística, Nestlé, Nokia, Samarco, Thyssen Group, Tupper Unilever, Guilherme Metais, Volvo, e hoje ele é gerente de negócios do Grupo Feuri e instrutor do programa de formação de 6 Sigma da VoIP. Então, Fraga, obrigado mais uma vez por estar aqui junto com a gente na TV. A parceria aqui é forte. Galera, bom dia. Obrigado por vocês estarem aqui acompanhando aí a palestra ao vivo. Quem não puder acompanhar ao vivo, a palestra vai estar disponível aí durante um certo tempo para vocês assistirem, né? Como o Tiago falou, né? Eu já venho trabalhando com o NINCEI Sigma há mais de 10 anos. Nós temos uma parceria grande aqui com a VoIP, de alguns anos também, e eu cuido da parte da formação dos Green Belts e Black Belts da plataforma online da VoIP. E hoje eu ocupo a cadeira de gerente de negócios e operações do Grupo Feuri. Vocês viram aí, pelo que o Tiago comentou, eu já passei por muitas áreas de negócio, atuando como consultor, e hoje eu atuo na área da saúde. E aí, por causa disso, eu escolhi trazer para vocês um tema que esteja um pouco relacionado com isso, né? Com a área da saúde. E eu optei por falar hoje um pouquinho sobre Lean Health Care, né? Uma pegada um pouco diferente do que costumam ser as minhas palestras, mais focadas na temática do Green Belts e do Black Belts. Mas hoje eu vou focar com vocês, vou falar um pouquinho com vocês sobre como que funciona o NINCEI Sigma nessa área da saúde e que modelo interessante existe aí de implementação em empresas dessa área. Não só hospitais, mas também como clínicas, laboratórios de medicina diagnóstica, enfim. Algumas empresas da área da saúde podem e se beneficiam muito da utilização do Lean e do Lean 6 Sigma, ok? Bom, então, a ideia da nossa conversa hoje é falar um pouco sobre como a gente aplicaria o modelo do Lean, né? Ou do Lean 6 Sigma na área da saúde, né? Aqui eu trouxe um modelo mais direcionado ao Lean, ao Lean Health Care, que é a atuação do Lean na área da saúde e bem-estar. É um modelo que a gente pode aplicar, por exemplo, em um hospital. Então, eu vou fazer uma introdução com vocês do assunto. Ao longo de todo esse evento do QP Summit, vocês já acompanharam várias palestras falando de Lean, de 6 Sigma, de WCM. Então, quer dizer, essa parte introdutória, vocês já conhecem, vocês já têm essa noção do que é o Lean Manufacturing, do que é o Lean 6 Sigma, do que é um WCM. Eu vou pegar, então, essa parte introdutória, a gente vai passar mais rapidinho e vamos focar a nossa conversa no modelo que eu estou propondo aqui de aplicação para o Lean Health Care em empresas da área da saúde. Primeiro, introduzir o assunto, falar um pouco do conceito de desperdício e aí eu vou entrar na parte, na metade final da palestra, que é falar um pouco sobre o modelo de implantação, ok? Que é a parte que eu quero gastar um tempinho a mais com vocês. Bom, o Lean, na área da saúde, a proposta dele é basicamente a proposta do Lean original, do Lean Manufacturing, que é trabalhar um conjunto de conceitos, de princípios e ferramentas, só que aqui a gente vai criar e proporcionar valor agregado para os nossos pacientes. Os nossos clientes agora são pacientes, normalmente pacientes de clínicas, de consulta, pacientes de laboratórios de medicina diagnóstica ou pacientes de hospitais. E aí, a ideia é criar valor para essas pessoas trabalhando de forma enxuta, claro, ou seja, reduzindo desperdício, trabalhando com o consumo mínimo de recursos e potencializando o conhecimento, potencializando o know-how das pessoas. Então, o Lean Healthcare, o Lean na área da saúde, ele trabalha muito forte a questão da melhoria contínua, da redução de desperdícios e ele trabalha muito forte o potencial das pessoas, ok? E claro, tudo isso com foco no paciente, que é o nosso cliente. Então, o que o Lean pode entregar para a área da saúde? O Lean, ele pode ser um modelo de gestão de um hospital, ele pode ser um modelo de gestão de um laboratório de medicina diagnóstica, porque ele tem o potencial de mudar a forma como essas empresas se organizam e são administradas. Porque o Lean traz um conjunto de conceitos e de ferramentas que a gente pode utilizar como forma de fazer a gestão da empresa. Gestão de resultados, gestão de pessoas, ok? Além disso, permite melhorar o atendimento dos pacientes. Como o paciente é sempre o nosso foco e nós queremos criar valor para esse paciente, quanto mais eu consigo beneficiá-lo, melhor. No caso do nosso contexto da área da saúde, criar valor para um paciente é atendê-lo bem, é diagnosticar corretamente o que ele tem, qual é a doença dele, é escolher o tratamento correto, mais assertivo e possibilitar a cura do paciente, possibilitar que ele tenha alta o mais rápido possível, né? E que ele fique satisfeito com todo o atendimento que foi realizado ao longo desse processo. E, por último, o que o Lean pode entregar na área da saúde é promover o engajamento integral de funcionários e médicos na melhoria contínua. Ou seja, o Lean, ele vai procurar, ele vai buscar fazer a integração, um engajamento, né, de equipe técnica, equipe médica e corpo administrativo dessas empresas. Então, imagine no hospital, eu tenho a equipe médica que, muitas vezes, é vista de maneira segmentada, né, do corpo administrativo do hospital, que é visto de maneira segmentada da equipe técnica do hospital. Então, a ideia do Lean é fazer uma gestão que integre melhor essas pessoas. e que todas elas, né, na rotina, no dia a dia, consigam trabalhar os conceitos do Lean Health Care através da busca pela melhoria contínua. Então, esse é o grande objetivo. Como que a gente pode aplicar, né, então, o Lean Health Care, como que a gente pode começar a introduzir esses conceitos do Lean Health Care nessas empresas, hospitais, clínicas, laboratórios? Bom, eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês terem, né, exemplos mais concretos de projetos que já foram realizados. O Lean Health Care, ele vem sendo trabalhado desde o final da década de 90. Então, a gente já está aí com quase 20 anos de Lean Health Care. Ele foi primeiro, né, implementado e mais utilizado nos Estados Unidos. E eu trouxe exemplos de projetos dessa época, do início do Lean Health Care nos Estados Unidos, em alguns hospitais. Então, através desses exemplos, a gente tem já uma noção bem básica do tipo de entrega que pode acontecer, do tipo de melhoria que pode acontecer. Mas, desse tempo para cá, né, nesses últimos 20 anos, o Lean Health Care vem ganhando mais espaço e vem evoluindo cada vez mais, se tornando cada vez mais um modelo de gestão. Bom, alguns resultados interessantes. Redução de 60% do tempo de espera pelos resultados de exames clínicos laboratoriais. Ou seja, o cliente faz o exame, seja um exame clínico ou de imagem, e esse resultado, ele pega esse resultado mais rapidamente. Obviamente que isso é importante para o paciente, porque ele está na expectativa ali do diagnóstico, né, o resultado vai ajudar ele a ter o diagnóstico. E quanto mais rápido ele tiver resultado, mais rápido ele vai poder iniciar o tratamento. 60% de redução foi um projeto feito na Allergy Health em Nebraska. Ou seja, são empresas que, como eu disse, no início dos anos 2000, trabalhavam com o Lean Health Care fortemente lá nos Estados Unidos. E hoje, no Brasil, a gente já tem muitos exemplos de empresas que fazem isso aqui no Brasil. O Hospital Albert Einstein trabalha muito bem o Lean. O próprio grupo onde eu estou atuando agora como gerente de negócios, o Grupo Fleury, trabalha com o Lean muito bem também. Existe, inclusive, uma área do Lean, a área da melhoria contínua dentro da empresa. Outro exemplo interessante, redução do tempo de espera por internação para pacientes de cirurgias ortopédicas, de 14 semanas para 31 horas. Então, claramente, aqui você entrega, né, valor para o seu paciente, porque você reduz o tempo de filo, o tempo de espera dele para a internação. É óbvio que, como consequência, se trouxe, né, um aumento do índice de satisfação. Isso aconteceu lá no Theta Care, em Wisconsin, também nos Estados Unidos. E, por último, a redução de 29% do tempo de permanência de pacientes e, consequentemente, uma economia de 125 milhões de dólares na construção de novos departamentos de emergência. O que aconteceu nesse hospital, no Avram McKinnon, da Cota do Sul? Eles conseguiram otimizar o fluxo do paciente, o tempo de permanência do paciente que estava ali internado. Isso trouxe uma rotatividade maior das macas, né, ou seja, você roda mais o paciente e aí você consegue trazer novos pacientes que podem ser atendidos mais rapidamente. E aí, ao invés deles incharem, né, crescerem, incharem um pouco a estrutura deles, que seria com a construção, né, desse novo local de emergência, desse novo departamento de emergência, eles não precisaram, eles otimizaram o que já tinham e aí conseguiram trabalhar melhor esse fluxo e economizaram aí esse investimento aí de capetes, né, que eles teriam que fazer. Muito bom. Na área da saúde, então, existem, sim, muitos desperdícios que podem ser atacados, como a gente acabou de ver nos exemplos anteriores, né, e aí a ideia é que esses desperdícios sejam eliminados para que o profissional da saúde dê atenção ao paciente, para que ele faça o que é mais importante, que é dar a atenção para o paciente e tratar o paciente, né, cuidar do paciente da melhor forma possível. E quando a pessoa permite, né, que ele tenha esse tempo para cuidar do paciente, é aí também que a gente começa a ter ganhos na questão o quê? Da redução de riscos, da melhora da segurança do paciente. quanto mais o profissional da saúde tem tempo para cuidar do paciente, né, sem estar afobado, sem estar pressionado por causa de burocracias ou de outros desperdícios que estão acontecendo, melhor ele vai dar essa atenção para o paciente e ele vai ter uma probabilidade muito menor de cometer alguns erros, né, de incorrer aí em alguns riscos, né, em relação ao paciente. Uma troca de medicamento, né, às vezes aplicar um remédio que o paciente tem uma reação alérgica. São erros que podem acontecer que estão relacionados a risco e a segurança do paciente e a gente, claro, tem uma preocupação muito grande na área de saúde de evitar esse tipo de situação. Bom, então, na área da saúde, o desperdício, ele é definido como algo que não vai ajudar o paciente. algo que não vai ajudar o paciente a ter o seu diagnóstico, o seu tratamento e a sua alta da melhor forma possível. Nós podemos trabalhar com aqueles desperdícios clássicos. Eu tenho aqui aqueles sete desperdícios clássicos e o oitavo desperdício, né, o desperdício das ideias do potencial humano. A gente vê que esses desperdícios também funcionam e podem também ser mapeados para o Lean Health Care, né, nas empresas, nos hospitais, nas clínicas, nos laboratórios. E essa continua, então, sendo a base, né, para a gente trabalhar o quê? Melhoria contínua e redução do desperdício e criação de valor para o nosso paciente, que no caso aqui o paciente é o nosso cliente. Então, a base continua sendo essa, certo? Mas como é que nós vamos implementar um modelo, como é que eu vou pegar uma equipe de um hospital, uma equipe de uma clínica médica e vou capacitar essas pessoas e vou conseguir inserir esse modelo de gestão do Lean Health Care. Então, a proposta que eu trago para vocês, para a gente discutir aqui, é essa, né? Na minha concepção, na minha experiência e pelo que o próprio Lean Health Care traz, né, de conhecimento teórico, né, a gente sabe que na área da saúde é uma área que já trabalha com muitas normas, né? A normatização na área da saúde é rigorosa. Então, o trabalho padronizado é um conceito que vem do Lean, é uma ferramenta também que se traduz em uma ferramenta, que é extremamente importante e faz todo sentido aqui na área da saúde. O trabalho padronizado vai de encontro com o rigor das normas que devem ser seguidas, né, e vai ajudar na redução da variabilidade dos processos, na redução de desperdícios e, como consequência, o trabalho padronizado ajuda na organização, na limpeza, no cuidado, e isso acaba refletindo também na questão o quê? Da gestão de risco e na questão da segurança do paciente. Então, o primeiro foco, se a gente está trabalhando com o Lean Health Care, um grande foco, um conceito que a gente tem que disseminar na empresa é a importância do trabalho padronizado. Outro ponto, os problemas, eles precisam ser tratados imediatamente. Isso é um clássico do Lean, né, não é algo específico aqui do Lean Health Care, isso está lá na origem do Lean, a necessidade da gente tratar os problemas imediatamente. Ou seja, a ideia aqui é que a gente consiga trabalhar com as pessoas que evidenciar os problemas não é algo ruim, desde que a proposta da empresa, né, fazendo a gestão através do Lean Health Care, seja de evidenciar os problemas para identificar as causas e poder solucioná-las e poder tratá-las. Então, a ideia é trabalhar com as pessoas fortemente aquele mindset, né, de problema, causa, solução. Identificou o problema, vamos buscar a causa, buscar a causa, inclusive, no local, né, onde o problema acontece, e aí pensar na solução. Trabalhar isso fortemente, trazendo, então, essa postura de tratar os problemas de forma imediata. As boas práticas também precisam ser disseminadas. O Lean, ele traz muito isso, né, como ele valoriza as pessoas e ele tenta trabalhar o potencial das pessoas, né, o Lean, de certa forma, na minha opinião, ele traz muito, ele aflora muito a criatividade das pessoas. Então, muitas vezes, quando a gente está trabalhando com o Lean, trabalhando com a melhoria contínua, né, as pessoas trazem ideias, trazem soluções criativas que são extremamente interessantes, né, podem ser soluções criativas e inovadoras no sentido incremental ou até mesmo, em alguns momentos mais raros, disruptivos, né, mas o fato de a gente conseguir potencializar as pessoas dentro dessa gestão do Lean é muito interessante nesse sentido. E aí, boas práticas, ideias criativas, não podem ficar, né, presas ali a somente a área onde ela foi criada e concebida. Muitas boas práticas são replicáveis e isso tem que ser feito dentro ali do ambiente da empresa que está fazendo gestão com o Lean Healthcare. e aí, o ponto 4, pessoas em todos os níveis organizacionais devem se tornar solucionadores de problema. Isso a gente amarra lá no ponto 2 que as pessoas têm que aprender a solucionar os problemas imediatamente. E aí, é importante focar isso porque alguns erros que as pessoas cometem na área da saúde é implementar um Lean Healthcare que não envolve os médicos, por exemplo. É interessante isso que em algumas empresas dessa área parece que o médico é uma coisa à parte, segmentada, né? Isso não existe. O médico é extremamente importante para a identificação do problema inclusive para a criação da solução. Ele também faz parte da empresa e ele está intrinsecamente envolvido no processo. Então, imagina um hospital numa clínica de medicina diagnóstica que faz ultrassom que faz ressonância e tal. Você cria uma gestão Lean trabalha todo o seu corpo administrativo e aí não envolve os médicos não faz muito sentido, né? Então, é legal eu acho que isso é uma outra coisa muito positiva do Lean que ele não deixa a gente esquecer tem que envolver as pessoas e as pessoas devem trabalhar em conjunto e o potencial das pessoas precisa ser valorizado. Não significa que é fácil trabalhar conseguir envolver todo mundo e trabalhar com corpo médico corpo técnico corpo administrativo mas é necessário e é o que vai trazer o melhor resultado. Para mim essas quatro competências esses quatro pontos são fundamentais para direcionar a utilização do Lean Health Care nessas empresas da área da saúde e aí vem a proposta do modelo como que eu criaria esse modelo de implementação do Lean Health Care na empresa como que eu criaria esse modelo de ter multiplicadores do Lean Health Care no meu hospital na minha clínica no meu laboratório claro que a abordagem que eu estou trazendo aqui para vocês ela não é única ela está baseada na minha experiência e também nos conceitos na teoria do Lean mas podem existir modelos diferentes aí no mercado um modelo que eu gosto muito ele trabalha três pilares e o primeiro pilar é o do processo então para mim a aplicação do Lean se eu quero utilizar Lean Health Care como modelo de gestão na minha opinião a gente tem que começar mapeando e enxergando os processos e aí a ferramenta do VCM do mapeamento do fluxo de valor é extremamente importante porque é o ponto de partida e a nossa base através desse mapeamento nós vamos começar a identificar etapas críticas do processo onde eu tenho desperdícios onde eu posso trabalhar com a melhoria contínua para otimizar esse meu processo então é como se esse pilar do processo crítico me desse essa oportunidade de enxergar a fotografia geral e aos poucos eu vou me aprofundando em cada processo em cada etapa identificando as oportunidades de melhoria por que que chama processo crítico porque obviamente eu posso partir do mapeamento dos macro processos da empresa mas se eu for querer resolver todos os problemas da empresa de uma vez só não vai dar certo eu vou me perder então deve existir um direcionamento um foco se eu tenho os macro processos o que que eu preciso fazer eu preciso identificar aquele macro processo que é crítico né por onde eu vou começar qual vai ser o meu primeiro passo o macro processo mais crítico para mim ou que eu tenho maior interesse de atuar aí com isso dentro desse macro processo a gente começa a mapear os processos de forma detalhada e enxergar as oportunidades de melhoria de otimização de redução de desperdício então essa é a base do trabalho portanto se eu estou querendo criar multiplicadores desse conhecimento né o meu primeiro treinamento deles tanto teórico quanto on the job mão na massa né tem que ser um treinamento desse pilar de processo crítico aí vem o outro lado que é o segundo pilar o pilar de resultados que a gente também pode chamar o que de gestão de rotina de gestão de resultados a ideia desse pilar é olhar para a empresa e entender se a empresa ela de fato acompanha os seus principais resultados os resultados de interesse se ela faz uma medição adequada eu preciso de ter essa base porque se eu tenho acesso a fatos e dados se eu tenho acesso a medições e um histórico de resultados eu consigo né fazer análises mais assertivas e tomar o caminho da solução correta então é preciso que a empresa tenha essa base e é preciso sim treinar as pessoas para conseguirem analisar esses números analisar esses resultados né então esse pilar é extremamente importante porque através dele caso a empresa tenha essa deficiência a gente começa a planejar uma gestão de rotina mais estruturada e cria quais são os principais rituais de gestão da empresa né olha nossa empresa precisa de ter um ritual de gestão semanal que é para falar dos resultados financeiros um ritual de gestão quinzenal que é para falar dos aspectos de processos e satisfação do cliente e assim vai e aí por fim o terceiro e último pilar que é o pilar da melhoria contínua que na minha visão os dois pilares iniciais meio que desembocam nesse pilar nesse terceiro pilar é como se os dois pilares iniciais alimentassem esse terceiro pilar e nesse terceiro pilar o que eu vou fazer eu vou identificar quais são as oportunidades de melhoria e trabalhar eu gosto muito de trabalhar através de iniciativas de caisens né essa ou essas oportunidades de melhoria então eu faço essa triagem do processo crítico eu faço essa triagem dos resultados tenho ali em mãos informações de oportunidades de melhoria de um potencial de melhoria e eu trago aqui então nesse pilar de melhoria contínua o que? é a execução da melhoria de fato ou seja eu pego essas oportunidades transformo em projetos em seis sigma transformo em caisens e executo de fato essas melhorias se a gente consegue rodar esse ciclo de gestão dessa forma a gente trabalha de forma bastante efetiva o Lean Healthcare na empresa e aí em relação às ferramentas cada empresa vai observando e trazendo aquelas ferramentas que fazem sentido então se eu estou lá por exemplo na empresa onde eu atuo numa empresa de medicina diagnóstica aí eu vejo vamos implementar então esse ciclo aqui aí pra mim poxa pra mim faz sentido na minha empresa trazer o 5S pra mim faz sentido na minha empresa trazer o trabalho padronizado faz sentido trazer o Kaizen faz sentido trazer o conceito do SMED enfim as ferramentas o Pocayoke as ferramentas eu vou trazendo eu vou complementando aqui à medida que eu percebo a necessidade da empresa e assim eu crio essa gestão através do Lean Healthcare então é isso esse era o modelo que eu queria trazer pra vocês esse é um pouco do conhecimento que eu queria trazer pra vocês aproveitando que eu estou mais envolvido com essa área da saúde e agradeço a todos que estavam aí presentes ao vivo e um abraço também pro pessoal do Fleury quem estiver assistindo espero que vocês tenham gostado também da palestra e aí muito obrigado pessoal valeu mesmo Daniel então eu entro agora com as perguntas ok pessoal adorou a palestra obrigado como o Lean Six Sigma também é aplicado em outras áreas se não a da indústria perfeito e aí eu separei algumas perguntinhas aqui pra você primeiro o Fabrício não o Agil ele perguntou assim projeto Lean Half Care demora quanto tempo? creio que meses não seria melhor uma metodologia que gera resultados mais rápidos já que estamos lidando com vidas? então Agil assim depende do que que é a proposta da empresa você quer trazer o Lean Half Care simplesmente pra fazer projetos que já de problemas que já estão identificados e você quer só resolver aqueles problemas aí a gente pode trabalhar de uma forma mais rápida que é através do Demake ou através dos Kaizens eu chego eu trabalho o método de execução desses projetos problemas que já estão definidos problemas que a intenção da empresa é só resolver aquilo ali ah eu tô com um atraso eu tô com um problema de laudo enfim chego faço o Kaizen faço um Demake resolvo beleza agora se a intenção da empresa é trazer o Lean Half Care como modelo de gestão aí eu te digo o seguinte não é nem meses é eterno né porque a empresa vai adotar o Lean como modelo de gestão da empresa e isso vai passar a ser a forma como a empresa faz a gestão do resultado e a gestão das pessoas essa temática o conteúdo da minha palestra tá mais voltado pra essa segunda opção que eu tô dando ou seja de enxergar o Lean como uma coisa mais ampla como modelo de gestão ótimo e aí o Vitor perguntou assim como aplicar o Lean para melhorar o uptime e reduzir me ajudei nessa sigla o MTTF ok então essas siglas então tem a ver com muitas vezes questão de equipamentos então assim o conteúdo original do Lean eu nem preciso falar de Lean Health Care eu posso falar de Lean Manufacture ou de Lean de uma forma geral o próprio conteúdo de Lean já te dá ferramentas para trabalhar esse tipo de indicador esse tipo de problema porque a gente fala no Lean fala muito de SMED no Lean a gente traz um pouco da questão da manutenção do aspecto da manutenção do TPM então esses recursos esses conhecimentos ajudam a resolver esses pontos e não necessariamente isso é uma coisa do Lean Health Care isso é algo do Lean e aí várias dúvidas sobre isso olha a gente vai deixar também o e-mail link de todos os palestrantes para quem quiser tirar mais dúvidas mas aí eu vou fazer algumas perguntas aqui já que o Daniel é o consultor do nosso curso de Lean Health Care do nosso curso de Greenbelt do nosso curso de Blackbelt e aí tem um monte de gente da engenharia assim meu Deus que curso que eu faço para me destacar nessa área como engenheiro de produção bom engenheiro de produção eu eu ainda acredito que o Lean Six Sigma é o melhor caminho de se destacar o primeiro passo é a formação ou você escolhe a formação do Greenbelt ou do Blackbelt porque essa formação ela é ampla se eu sou um engenheiro de produção que vai trabalhar na Celomital eu uso esse conteúdo se eu sou um engenheiro de produção que vai trabalhar no banco eu uso esse conteúdo se eu vou trabalhar na lojas americanas eu uso esse conteúdo dá para você usar várias áreas ele me coloca num nível diferencial de outros candidatos porque a empresa entende que eu já tenho esse mindset da melhoria contínua né e esse mindset é aplicável em qualquer área de negócio então para mim o caminho é a formação no Insensivo só que o primeiro passo é a formação depois vocês precisam buscar ter experiência na realização de projetos aí vocês podem começar pelo PPA né que a Voito oferece e depois não podem parar com essa busca né pela aplicação prática faz o PPA e depois corre atrás de tentar fazer um projeto na empresa é isso aí e aí o Daniel ele é o cara também que está aí nesse pacote que a gente está divulgando que é o especialista Greenbelt ele é o consultor que dá o curso ele também é quem dá as mentorias ao vivo aqui com a gente e aí essas mentorias nossa são muitas perguntas são mentorias que tem muita interação e aí tem uma dúvida exatamente sobre essa metodologia que dá a Voito e aí o Thiago Silva perguntou assim quem tem o pacote Black Belt e quiser ao longo do projeto pegar o certificado de Green Belt e depois de Black Belt seria possível? Obviamente que estou considerando as entregas do projeto muita gente tem essa dúvida né Daniel Black Belt ele engloba o Green Belt explica mais sobre isso exatamente como a formação do Lean Six Sigma é como se fosse uma escadinha né você sobe um primeiro degrau que é o Yellow Belt aí depois você sobe o próximo degrau que é o Green e depois o próximo que é o Black e o último o Master Black Belt só que se eu já começo pelo Black Belt na verdade eu já estou abordando todo o conteúdo dele para baixo ou seja o Black Belt fala tudo que um Yellow Belt e um Green Belt precisa saber e mais o conteúdo que é exclusivo de Black então é sempre uma complementação se você faz o Black Belt automaticamente a gente entende que você passou pelo Green e agora é Black e aqui na Voito a gente tem por exemplo o pacote especialista Black Belt tem dois PPAs um voltado para a área de serviços e outro para a área industrial então se você capacita no curso e aí desenvolve esses dois PPAs quer dizer você fez o PPA da certificação de Green e o segundo da certificação de Black é uma dúvida muito comum a gente também vai estar esclarecendo qualquer coisa só entrar em contato com a gente perfeito é isso aí é uma dúvida comum mas assim é simples porque é só o fato das pessoas realmente não entenderem que na verdade um conteúdo complementa o outro mas é isso e não necessariamente para você ser um Black você já tem que ter feito o Yellow ou o Green só o Master Black Belt que aí você precisa ser um Black Belt mas aqui na Voito tem um pacote também que engloba já tudo e aí com todos os treinamentos e aí você é um Master mas está incluso todos os cursos anteriores para você ter essa capacidade de se tornar um Master Black então banho nessa Thiago chegando na área brigadão Daniel brigado eu que agradeço vocês a Voito pela oportunidade novamente um abraço pessoal e aí e aí e aí Obrigado.